Se nós continuarmos a ouvir o sujeito, vocês sairão vencedores a dança. Não vai ser vencedores a dança! No Brasil inteiro, o pó continua matando. Todo cuidado é pouco. Muito pó da overdose acaba com o cidadão. A cada ano sobe a milhares o número de vítimas. Atacadas por essa poeira que é mortal e não dá barato. Apesar de tudo, bom dia! O nosso programa de hoje é sobre a silicose. Doença provocada pelo acúmulo de pó no pulmão. Não é esse pó que você está pensando, não. Esse pó que aparece todo dia no jornal. É um pó perigosíssimo, porque é aparentemente inofensivo. Esse pó aparece quando se mói areia, granito e outros materiais que contêm sílica. Essa sim é uma terrível ameaça para você que trabalha em mineração, pedreiras, cerâmicas, chateamento de areia, perfuração de túneis e fundições. Vamos interromper a hora de almoço desses trabalhadores e ver o que eles sabem sobre esse perigoso pó. Você sabia que a poeira existente aí na fábrica prejudica a sua saúde? Ah, já me contaram, sim, senhora. Mas eu não estou muito bem certo disso, não. E você? Eu nunca ouvi falar. E você, amigo? Mas, minha filha, isso é um absurdo. Lá no sertão tem poeira que não acaba mais. E eu nunca ouvi dizer que ninguém tivesse morrido disso. É, mas acontece que o risco não está nas poeiras naturais, mas sim no pó produzido pela mão do homem. O perigo da silicose existe quando a sílica é desintegrada mecanicamente através de moagem, tritura ou lixamento, nos processos industriais e de extração mineral. Aí a coisa é séria. Vejam só como a silicose ataca. O pulmão funciona como um fole, bombeando o ar que o organismo precisa. A sílica respirada endurece aos poucos os pulmões do trabalhador, que com o tempo não conseguem mais bombear o ar necessário. Com a falta de oxigênio, vem a canseira, dores nas pernas, falta de apetite, problemas no coração e a diminuição da resistência acarretando a morte. Olá. Trabalhadores estão sujeitos a uma morte lenta e silenciosa. A poeira da sílica e do amianto são os vilões da nossa história de hoje. Esse veneno quase invisível se aloja no organismo, compromete a saúde e divide empresários e empregados. O Memória e Contexto de hoje fala sobre a silicose e os perigos dos poluentes que comprometem a vida dentro do ambiente de trabalho. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Olá. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Narciso, eu queria começar perguntando para você, por que os patrões costumam virar as costas para esse problema? A sílica, como foi dito aí, é um grande vilão à saúde dos trabalhadores. Tem uma morte lenta e uma morte dolorosa, que como foi colocada aí na matéria, ela endurece o pulmão e o pulmão perde o movimento sonfona, o movimento fole do funcionamento normal de um pulmão. E, na minha opinião, para se acabar com a sílica ou diminuir a sílica no ambiente de trabalho, precisa de investimento, precisa de dinheiro, investimento. Nós vamos falar sobre isso daqui para frente, mas eu queria só mesmo me fixar nessa questão. Existe mesmo essa coisa de o patrão não levar muito em consideração, achar que sempre pode ser uma outra coisa? Existe, porque existe a mão de obra, infelizmente, a mão de obra é muito farta. Então, o patrão pode adoecer um trabalhador hoje, não se responsabilizar por esse trabalhador. E substituir por outro rapidamente. Substituir por outro que está aí precisando de trabalhar para sustentar a sua família. Não é fácil. Esse é o nosso grande problema. Eliezer, me diga uma coisa. Você acha que os médicos estão preparados para diagnosticar um problema de silicose, por exemplo? Os médicos dentro da empresa. Eu acredito que, na ótica da empresa, estima do jeito que a empresa trabalha, está fazendo esse trabalho de saúde do trabalhador. E eu acho que, a nível nacional e a nível geral, eu não acredito nisso, não. Que, por exemplo, os médicos do Brasil hoje, alguns médicos estão preparados, sim. Mas a maioria dos médicos não, né? A maioria nem sabe muito bem o que é doença ocupacional. Agora, você acha que, por exemplo, o médico dentro da empresa está a serviço do trabalhador ou está a serviço do patrão? Olha, pelo conhecimento que a gente tem disso, o senhor falava que está a favor do trabalhador. E eu estou mentindo para mim mesmo, porque eu não vivi isso e estou passando por isso ainda. Então, geralmente, se tem algum médico que faz isso, até não duvido que tenha, né? Tem compromisso com a saúde, com a vida humana, pode até ser que aconteça isso. Deva ter algum médico, mas na maioria das vezes eu não acredito que a maioria dos médicos das empresas é uma serviço da empresa, né? Hoje tem médico, principalmente, fazendo perícia para o INPS e trabalha para a própria empresa atendendo os trabalhadores também. Então, isso é um absurdo de estar fazendo dois jogos, né? Então, eu não acredito, sinceramente, não. Triste, né? Narciso, me diz uma coisa. Você tem muitas histórias, conhece muitas histórias de trabalhadores com esse problema? Conheço. Eu sou de uma categoria que é muito corriqueiro isso na nossa vida, infelizmente, né? Na fábrica que eu trabalho, hoje, que a gente conhece, tem três camaradas com essa doença. Um está afastado, está aposentado por invalidez. E tem dois que, com um período afastado, voltou para o local de trabalho, né? Que também é um risco, que a silicose, ela estaciona, mas se você voltar com aquele ambiente de trabalho agressivo, ela pode ter um efeito muito devastador que vai aumentar muito, né? Agora, como é que são os primeiros sintomas de quem está com a doença? A silicose, como é uma doença pulmonar, ela começa com falta de dificuldade em respiração, com tosse, aquela tosse seca, né? Porque a silicose é considerada pela medicina do trabalho como se fosse um câncer. É um câncer, né? Ela causa um endurecimento no pulmão e também uma ferida no pulmão. Então, ela é tida como um câncer, uma espécie de câncer do trabalho, né? Câncer pulmonar do trabalho, diferente das outras patologias de câncer que tem a ser diagnosticada. Sim. E essa pergunta que você falou pelo IELEZ é sobre a questão da responsabilidade do médico da empresa. Na verdade, a responsabilidade da medicina do trabalho na empresa é discutida no RH. Não no consultório médico? Não no consultório médico. Já está errado, né? Pois é, por exemplo, na nossa convenção coletiva que a gente está discutindo hoje, eles discutem para você entregar o teu atestado no consultório médico, mas ser avaliado por um médico e o gerente de RH. Então, existe uma contradição muito boa. O trabalhador tem direito de perguntar por que um gerente de RH está no departamento médico? Ele pode até perguntar, mas não vai ter a resposta adequada, né? A verdadeira. Porque tudo se jura em torno do lucro, né, Maria Amélia? Infelizmente, o patrão faz de tudo para ter o quanto mais lucro possível, né? E a saúde, infelizmente, não é nem só a saúde do trabalhador que trabalha no local de trabalho, mas a saúde da população em geral. Nós temos, em algumas empresas da nossa categoria hoje, uma lei que foi aprovada aqui no estado de São Paulo, né? Que o nome da lei é roupa suja se lava em casa. Roupa suja não se lava em casa, aliás, né? Estou ratificando. E algumas empresas, através de muita luta do sindicato, é que está colocando essa em prática. Que é para o trabalhador que trabalha em locais que contamina a roupa que seria lavada em casa, junto com roupa normal de todo mundo, para essa roupa não contaminar a sua família em casa, ser lavada na empresa, né? E poucas empresas da nossa categoria fazem isso através de muita luta do sindicato, né? Queria chamar vocês para ver mais um vídeo. Daqui a pouco a gente continua a conversa. Ainda tem muito trabalhador que desconhece os riscos da silicose. Mas o pior mesmo são os patrões, que mesmo sabendo, negam a existência do problema. Muitas vezes, um operário se sente mal, tira a chapa e confirma a doença. Aí, ele procura a empresa. Sabe o que acontece? O patrão simplesmente sopra a poeira do raio-x. Soprar a poeira do pulmão é a empresa dizer que o trabalhador doente está ação. Nós fiscalizamos o serviço médico da empresa e lá verificamos que o aparelho de raio-x da empresa estava em precárias condições. E a empresa não usava o método exigido pelo Ministério do Trabalho, que é informar aos trabalhadores o resultado dos seus exames periódicos. Outros empresários se aproveitam da falta de vontade e de recursos dos órgãos públicos e propositalmente confundem gato por lebre. É muito comum os patrões tentarem confundir os trabalhadores com a doença da silicose, tentando mostrar para o trabalhador que é uma gripe simples ou um problema de pulmão. E a coisa é muito mais séria do que se imagina. Eliezer, as empresas continuam tentando camuflar o real motivo de morte dos trabalhadores vítimas de sílica? Eu acredito que não. A situação do trabalhador no Brasil ainda é muito... Apesar que melhorou alguma coisa, mas ainda é muito difícil. Porque os conhecimentos, geralmente, quando chega para o trabalhador, o patrão já está sabendo, o empresário já está com o centro da situação. Como foi a sua história de contaminação? Minha história é assim. Eu trabalhei em uma firma há 13 anos, manipulando amianto em Osasco, na Eternite, né? Era a matriz do Brasil. Era a maior, por exemplo, foi a maior do Brasil, essa empresa. Trabalhou de 8 a 10 mil trabalhadores aí por 60 anos. E ninguém sabia que o amianto era cancerídeo. Quando a FAP foi embora, depois de 15 anos, ficamos sabendo que o amianto era cancerídeo. Que, inclusive, eu estou contaminado. Não com câncer, porque eu tirei o nódo da pleura, né? Mas nós estamos concluindo com a Fundacentro o diagnóstico e também as pesquisas que foram feitas no começo disso. A gente, para você ter uma ideia, está com 180 trabalhadores que morreram trabalhando com amianto, né? Estão vendo agora a procedência, como foi essa morte, que é muito que morreu fora do convívio com os médicos e tal, né? Então, é uma situação. E a previsão é que morram 100 mil por ano no mundo, né? Então, é muita gente morrendo. Nós vamos continuar essa conversa já, já. A gente vai pôr música no bate-papo. Vamos lá? Vamos. Paula, Demetrios, o que vocês vão tocar para a gente? A gente vai tocar uma música do Chico Buarque chamada Biscate. É a discussão de um casal. Uma música que não faz parte do nosso disco, mas que faz parte do nosso show. Do nosso show. A gente gosta muito de fazer. Vivo de Biscate Queres que eu te sustente Se eu ganhar algum vendendo mate Tô-te uns badulaques De repente Andas de pareô E eu sigo inadimplente Chamo você pra samba Levo você pra benzer Fui pegar uma cor na praia E só faltou me bater Basta ver um rabo de saia Pro bobo se derreter Vives na gandaia Esperas que eu te respeite Quem que te mandou tomar conhaque Com o tiquitiquite Dei pro leite Quenta que eu quero ouvir Flamengo e River Plate Faço o lele de frambar Faço o pico no trem Ciro seu pitão na cama E nada dele comerá Telefone é voz de cama Se penteia pra atender Vamos ao cinema, baby Vamos nos mandar daqui Vamos nos casar na igreja Chega de barraco Chega de pit Vamos pra Bahia, tempo Vamos ver o sol nascer Vamos sair na bateria Deixe de xilique Deixe de xilicotico Vivo de Biscate E queres que eu te sustente Se eu ganhar algum Vendendo um bate Do outro vado lá Que de repente Basta ver o amor de saia Pro bobo se derreter Vives na gandaia Esperas que eu te respeite Quem que te mandou Quem que te mandou tomar Marconha aqui Vamos sair na bateria Deixe de xilique Deixe de xilicotico Tico Vivo de xilicotico 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 Vivo de xilicotico